Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 20 de abril de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem à noite aconteceu um estranho fenômeno nos céus de Kiev, um enorme clarão com explosões múltiplas e coisa e tal. Todo mundo ficou apavorado, soaram os alarmes antiaéreos e coisa e tal, o pessoal foi para os bunkers, e só que no final, aparentemente, foi um meteorito. É, um meteorito caiu em Kiev e assustou muita gente. O meteoro deve ter sido relativamente grande para causar uma explosão daquele tamanho, mas sem nenhum efeito no solo, no final das contas. A brincadeira lá em Kiev virou que é o disco voador que foi abatido pela defesa antiaérea do Patriot que está lá em Kiev. Enfim, não teve nada, virou só um episódio de memes por lá. A vice-ministra da defesa da Ucrânia, a Hanna Maliar, ela deu uma declaração ontem, no meio de uma entrevista, quando perguntaram para ela quando é que vai começar a contra-ofensiva, ela falou que, olha só, a contra-ofensiva já começou, já tem ações preparatórias da contra-ofensiva acontecendo já há bastante tempo. Isso faz sentido. Muita gente interpretou com ela dizendo, olha só, começou a contra-ofensiva e coisa e tal. E, gente, tem que entender o seguinte, a contra-ofensiva não é um negócio que ser um evento único, uma série de etapas que são cumpridas para se chegar lá. O objetivo, evidentemente, a ação maior ainda está por vir, mas certamente que tem ações preparatórias acontecendo já há bastante tempo, tem, a contra-ofensiva, como um projeto como um todo, já está acontecendo. E a gente tem noticiado aqui, de fato, que os ucranianos têm feito vários testes aqui nas defesas russas aqui em Zaporizia, têm feito várias incursões ali na região. Enfim, não é lógico a parte principal da contra-ofensiva ainda, essa não vai ser anunciada, vai simplesmente acontecer. Mas, de qualquer forma, está próxima a data, porque ontem vários colaboradores civis dos russos que estão lá na Ucrânia, ou seja, ucranianos que acabaram ajudando os russos, o pessoal fugiu de Tokimak e de várias outras cidades aqui em Zaporizia. Tokimak deve ser uma das primeiras a ser retomada pelos ucranianos, imagina-se. E de várias outras cidades também, grandes comboios foram vistos fugindo em direção à Crimea com esses colaboradores. E também pessoas civis que não querem entrar em guerra, de fato, não tem como evitar, mesmo a Ucrânia querendo causar o mínimo de dano às cidades ucranianas, não tem como retomar essa cidade sem algum grau de dano, algum grau de ataque. Então, uma fuga muito grande que está acontecendo em várias cidades ali na região. O governador, entre aspas, de Zaporizia, o pateta que foi colocado como governador pelos russos, já está com toda a sua família lá na Crimea, não vai ficar para ver a contra-ofensiva. Sobre algum avanço em si, a gente não viu nada firme ainda. A gente falou alguns dias atrás sobre algumas cidades que teriam sido tomadas aqui, vilarejos aqui. Os ucranianos estão avançando em cima da zona cinza, mas assim, efetivamente, tomar território dos russos, ainda não temos nada significativo. Também tem alguns casos de pontes destruídas aqui em alguns lugares na retaguarda. Esse negócio dos russos destruírem pontes é sinal também que eles estão preocupados com essa contra-ofensiva, porque isso é uma forma de retardar a contra-ofensiva. O Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, ele está nesse momento lá em Kiev visitando a Ucrânia e certamente espera-se mais ajuda chegando aí da OTAN e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a propósito, ontem também liberou mais um grande pacote de ajuda para a Ucrânia. E, inclusive, nesse pacote de ajuda estão os aviões brasileiros, o A-29 e o Super Tucanos, produzidos lá nos Estados Unidos e, portanto, que podem ser exportados pelos americanos sem licença aqui do Brasil. Que bom que estamos ajudando em alguma coisa, né? Mesmo sem ser diretamente contra a vontade do idiota do Lula, mas pelo menos alguma coisa está seguindo de ajuda brasileira. Deveríamos estar ajudando muito mais. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Cansado dos Passapanistas do Twitter, Molusco Acéfalo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa. Olha esse vídeo aqui. Deixa eu botar o vídeo aqui. Olha que impressionante o que aconteceu ontem em Kiev, né? Isso aqui é o centro de Kiev. Olha só, um clarão enorme no ar. E essa explosão com flash enorme, o pessoal ficou preocupado, né? Repara que depois disso daí começou a soar o alarme antiaéreo, né? O alarme de defesa aérea. Ou seja, para as pessoas tomarem, entrarem nos bunkers e coisa e tal. Mas muito porque provavelmente o pessoal viu isso daí, não sabia o que era ainda, né? Preferiu, por garantia, só o alarme. Mas, é lógico, muita gente ficou preocupada com o que seria isso. Mas, pelo visto, foi meramente um meteorito. Um meteoro entrando na atmosfera. Olha que coisa, né? Logo ali. Teve gente falando de um possível satélite da NASA que teria caído. Porque parece que ontem caiu um satélite da NASA em algum lugar aí do mundo. Mas não seria, não pode ter sido isso. Porque esse satélite, a latitude máxima dele não chega no nível de Kiwi, né? E, por curiosidade, também estava circulando ontem lá em Kiwi esse caminhão aqui com um disco voador na caçamba aqui. Não sei o que é isso daqui. Se é de algum parque de diversões, se é só alguma brincadeira que o pessoal fez. Mas, é lógico, isso aqui automaticamente virou a brincadeira da noite. O pessoal brincando no disco voador em Kiwi, né? Então, por exemplo, prepararam aqui aqueles avisos que o pessoal fala sobre quando os ucranianos derrubam drones ou mísseis, né? Aí falam, não, um disco voador e coisa e tal. Tá aqui, eu fui derrubado. Um disco voador lá em Kiwi ontem. E tem um monte de piadinhas aqui. O pessoal fazendo brincadeiras, né? O Alien falando para os soldados ucranianos aqui. Pô, pessoal, não precisa derrubar meu disco voador, né? Pô. O outro aqui, o Alien falando. Você não está chocado com isso, o ucraniano? Pode usar o seu disco contra os russos? Enfim, um monte de brincadeiras aqui de vários tipos. Um monte de memes do pessoal, né? Enfim, não foi nada. Foi só um meteorito mesmo que caiu ali, né? Bom, agora teve também ataque com drone Shahid ontem novamente, né? Na noite de ontem. As defesas antiaéreas ucranianas derrubaram 10 dos 12 drones Shahid que foram disparados contra várias regiões da Ucrânia. Dessa vez, o último que faltou não causou nenhum dano significativo. Então, foi menos crítico esse ataque de ontem que o de anteontem, né? Lá na Rússia, tem uma planta de construção de equipamentos pesados aqui, né? A Kiroslav Plant, em São Petersburgo, que está pegando fogo também, né? Mais um incêndio lá na Rússia. E é bom, porque esse tipo de indústria costuma ser usada por militares. Não sei se essa, especificamente, apoia alguma coisa no esforço de guerra russo, mas costuma ser o caso, né? Então, se pegou fogo positivo. E, lógico, como não pode deixar de ser, tem mais um videozinho mostrando aqui o pessoal ucraniano fazendo a preparação, né? Milhares, centenas de milhares de tropas aqui treinando para a contra-ofensiva. Saiu também uma reportagem no Financial Times. Um repórter americano, ele se encontrou com essas tropas ucranianas que estão sendo treinadas lá na Ucrânia para a contra-ofensiva, né? É lógico, a reportagem saiu agora. Esse encontro dele com as tropas ucranianas deve ter acontecido já há mais tempo, né? E daí ele fala sobre a situação lá, falando que realmente eles precisam de muitas pessoas, que o planejamento está sendo muito duro. Estão pegando pessoas que são totalmente leigas, né? Começando todo um treinamento militar para isso daí. Bom, o planejamento da contra-ofensiva está caminhando realmente, né? Agora, ontem, uma coisa que pegou muita gente de surpresa foi justamente essa entrevista da Hanna Maliar, que é a vice-ministra de defesa lá na Ucrânia. E, em determinado momento, o repórter perguntou, não, e a contra-ofensiva, coisa e tal? E ela falou que, olha só, é incorreto falar sobre a contra-ofensiva como uma coisa precisa, né? É um grande complexo de várias ações e medidas que as forças armadas estão fazendo neste momento. Então, nesse sentido, já está acontecendo a contra-ofensiva ucraniana, né? Então, é isso daí. O correto é isso mesmo, né? E, por mais que isso não queira dizer, né? Como eu falei para vocês, tem um monte de indicações de que teriam alguns avanços. A gente falou sobre isso em alguns vídeos aí para trás. O pessoal teria tomado algumas cidades aqui perto de Roliapoli, Marfopil, isso daqui estaria, segundo rumores, na mão dos ucranianos. Tinha também alguma coisa aqui em torno de Robotny, aqui perto de Orihiv. Mas a verdade é que não tem nada confirmado mesmo, não tem nada garantido mesmo. O mais provável é que essas coisas todas aqui tenham sido aqueles ataques de teste, né? Para testar as defesas russas. E, nesses casos, pode até ser que eles consigam avançar, consigam chegar nessas cidades, mas eles recuam, porque não é a ofensiva, né? Para você manter uma área ocupada, tem todo um planejamento ali, né? O que eles estão fazendo é só testar mesmo as defesas russas aqui. O Reporting from Ukraine, né? Que é aquele canal que tem lá do rapaz lá de Mikolaiv, ele está falando aqui também sobre isso. Justamente falando sobre várias tentativas de avanço ucranianas aqui, coisa e tal. E que indicariam que alguns russos já estão recuando, já estão saindo, né? De novo, eu ainda acho muito prematuro dizer que houve território ocupado pelos ucranianos. Acho que ainda está longe da gente chegar nisso daí, né? Por hora, é mais uma preparação mesmo para essa ofensiva. Ele fala também de tropas que já estão chegando aqui em Ruliapoli e Orihiv. Enfim, ainda é mais uma preparação para a coisa. Mas, se está havendo a movimentação, está havendo sem dúvida alguma, né? E o pessoal do lado dos russos está preocupado. Olha só, esse caso aqui é uma ponte que teria sido danificada pelos russos nessa localidade aqui em Berdyansk, né? Então, Berdyansk está aqui e seria nessa estrada aqui alguma ponte aqui que teria sido danificada, né? E não dá para saber se foi... Pode ter sido, como é um caso só, né? Pode ter sido só um acidente, alguma coisa independente. Mas pode ser também preparação já dos russos para abandonar essa região. Porque, de fato, o padrão que a gente vê dos russos... A gente viu isso aqui em Rasson. Vimos em Rarkiv também. E no recuo deles, eles vão destruindo as pontes. Porque, evidentemente, isso atrapalha o avanço ucraniano, né? Enfim, já se vê esse tipo de coisa aqui. Agora, mais impressionante ainda é justamente os vídeos do pessoal fugindo de Tokimak, né? Dá para ver aqui que são vários carros aqui numa estrada, está vendo? Quase um comboio de verdade. Não valeu, né? Passando pelos checkpoints ali. Parece que o checkpoint está vazio. Ah, não. Tem guarda no checkpoint. Passando pelos checkpoints russos ali. E, segundo as informações, eles estão descendo em direção à Crimeia, né? Ou seja, é o pessoal que está... Tem esse daqui, tem esse outro vídeo aqui também, tem um outro vídeo. Ou pode ser o mesmo vídeo, a mesma pessoa mais adiante, né? Tem outros carros aqui na frente. Enfim, a gente está vendo aí esse pessoal sair aqui de Zaporizia, dessa região aqui. Essas imagens parecem que foram próximas a Tokimak. Então, o pessoal saindo de Tokimak. Mas de várias outras cidades também a gente tem informação de que as pessoas estão saindo também em direção à Crimeia, né? A Crimeia, nesse momento, por enquanto, ainda é considerada um lugar mais seguro para os russos que estão aqui. Se vi, estão saindo principalmente os colaboradores russos. Ou seja, aquele pessoal que é ucraniano, mas que decidiu ajudar os russos nessa invasão. Então, evidentemente, eles sabem que a vida deles não vai ser fácil depois que os ucranianos retomarem as cidades. Então, eles estão tentando fugir, né? E se for igual lá em Kharkiv, os russos não vão querer esse pessoal da Rússia também. Esse pessoal vai ter um problema para resolver a vida deles daqui para frente. Enfim, não tem nenhuma ação de fato, não tem nenhum avanço de fato, mas tem preparação, tem teste. Estão fazendo isso aí. E a indicação é que vai ter coisa em breve, né? Também está o pessoal aqui reclamando que o Rogov, que é o, entre aspas, governador de Zaporizia, é empoçado pelos russos, né? Outro colaborador também, não tem poder nenhum de fato, porque nesse caso lá, mesmo quem tem o poder ali é o exército russo que está tomando Zaporizia, o cara é só um fantoche dos russos mesmo. Mas ele e a família dele já foi para a Crimeia, né? E já tem muita gente, alguns, o pessoal de escalão mais baixo dos colaboradores russos ali, que está chateado porque o pessoal não pode sair, né? Aqui, nos fóruns públicos lá, os colaboradores de baixo escalão reclamam que eles estão quase proibidos de sair de Melitopol, enquanto os líderes, o pessoal de mais alto escalão já vazou, já está todo mundo na Crimeia já, né? Aqui, Melitopol será abandonada amanhã, tal como o Herson, né? E o pessoal está dizendo que realmente as forças russas falharam em proteger os apoiadores ucranianos, então não tem sentido, não tem segurança, não tem armas, então eles estão procurando os veículos por explosivos, a gente viu isso, né? Vários ataques foram feitos contra colaboradores ucranianos, enfim, o pessoal está realmente abandonando Melitopol da mesma forma que abandonou Herson, né? Quanto tempo vai levar para os ucranianos chegarem a essa cidade? Bom, no caso de Herson levou algumas semanas, mas a gente não sabe aqui, vamos ver como é que a coisa desenrola, né? Bom, teve também boas notícias na região de Criminá, na floresta de Criminá, Criminá fica nessa região aqui, em Luhansk, e como eu disse para vocês, olha só como é que esse mapa realmente estava mais correto, né? Existem, os ucranianos dominam a maior parte da floresta aqui ao sul de Criminá, essa floresta a oeste de Criminá aqui, ela ainda tem muitos russos por aqui, mas o pessoal teve aqui a visão de os russos tentando bombardear unidades ucranianas, né? Então tem a imagem aqui, deixa eu tirar minha cabeça daqui, tem a imagem aqui dos russos, divulgadas pelos próprios russos, deles bombardeando unidades ucranianas. Só que quando você faz a geolocalização dessas imagens, está justamente aqui, o que indica que eles estão muito mais próximos de Criminá, os ucranianos estão muito mais próximos de Criminá do que estava se prevendo nos mapas, né? Os mapas estavam achando que os russos tinham avançado mais aqui nessa floresta. Se avançaram, os ucranianos já conseguiram retomar essas posições, né? Essa mensagem aqui num Telegram russo é bem preocupante para os russos, né? Fala sobre um hospital militar em Burdenko, que é próximo de Moscou. E ele está num fluxo constante o tempo todo, né? De 300, né? 300 são soldados feridos na guerra. E não tem espaço para todo mundo. Algumas vezes a gente coloca eles nos corredores, tem amputados, feridos, pessoas doentes, principalmente infantaria motorizada e paraquedistas da Guarda Nacional. Os doutores trabalham praticamente em três turnos, o tempo todo com hora extra e coisa e tal. E a hora extra é paga de forma relutante, né? A mortalidade também está bem grande, né? Os 300 vão para a categoria dos 200 o tempo todo. 200 é o pessoal morto, né? E está faltando remédios, entrega de materiais atrasa, equipamento é 50-50. Uma parte é equipamento novo, mas muita coisa ainda é antiga, né? E ainda fala aqui do pessoal vendendo drogas, né? Pegando remédios e vendendo no mercado negro por corrupção, né? Pois é, sim, perto de Moscou está assim, imagina os hospitais na linha de frente. A gente já viu algumas outras mensagens também falando que estão um caos completo os hospitais ali, né? Bom, em Barmut, segundo o Defmon, houve um avanço dos russos, a noroeste da cidade, em direção ao 0506, e ela agora está na linha de fogo deles, né? Isso é bastante preocupante. Se os ucranianos não conseguirem retomar esse avanço russo aqui, pode ser que eles não consigam mais usar essa estrada, que é uma das principais que é usada, né? Eles também usam a T-0504, que é essa outra que passa mais aqui ao sul, mas, de qualquer forma, essa daqui também é muito importante. E essa daqui, repara que como ela chega atrás da linha de trem, né? Ela já não tem essa parte final dela, que já não pode ser usada. O que os ucranianos fazem? Eles usam essa estrada até aqui, e daqui eles pegam uma outra via secundária aqui para chegar nessa região, né? Mas essa outra via secundária é mais complicada. Eu acho que ele explica aqui. Parece que é esse aqui o caminho que eles estão fazendo para conseguir fazer o abastecimento da cidade, né? O principal. E o problema aqui é que, como isso aqui seria mais alto, teria linha divisada com essa rota que eles estão fazendo para abastecer a cidade, né? Então, assim, é preocupante esse desenvolvimento, né? Vamos ver o que os ucranianos conseguem fazer para evitar esse bloqueio aqui. Vocês sabem, no final das contas, a situação lá é muito fluida, né? Os ucranianos têm feito contra-ataques ali com bastante frequência, então é possível que em breve eles retomem isso daí, né? Mas não deixa de ser preocupante esse alerta aqui. Fora isso, na cidade em si, os ucranianos continuam resistindo, os russos não conseguem avançar de forma significativa. A gente falou ontem que os ucranianos retomaram alguns quarteirões aqui no norte da cidade. A luta ainda está aqui na região da estação de trem aqui principal. e as principais fortalezas que os ucranianos continuam contando são esses prédios altos ao norte, aqui ao sul também, e essa área militar aqui no centro, né? O Orestovitch deu uma entrevista ontem para uma emissora lá na Ucrânia e ele falou uma coisa curiosa, que ele acha que a Ucrânia precisa se preparar para uma próxima guerra contra a Rússia, que a Ucrânia vai ganhar essa guerra, vai expulsar os russos do território ucraniano, vai tirar eles todos, mas que a Ucrânia precisa se preparar para uma outra guerra contra a Rússia em quatro a seis anos, porque eles vão tentar preparar nesse meio tempo para fazer uma nova tentativa daqui a quatro ou seis anos, né? Eu não sei, isso pode ser muito facilmente evitado entrando para a OTAN. Talvez o fato seja justamente esse, né? Ele está querendo colocar este ponto lá para a OTAN. Mas, enfim, o fato de ele já estar planejando a próxima guerra é um bom sinal, né? Quando começou essa guerra tinha muita gente que achava que a Ucrânia sequer iria resistir a essa guerra, né? O Instituto Preciso da Guerra traz uma informação muito interessante aqui. Ele diz que o FSB russo parece estar conduzindo uma operação de grande escala lá, tomando conta de vários órgãos russos, né? Então, a mídia controlada pelo Estado russo, a TAS, disse que no dia 19 de abril o FSB fez checkpoints lá em Moscou, fez várias verificações, entrou em vários distritos de polícia e coisa e tal, devido ao vazamento de dados das forças de segurança de Moscou por requisição de cidadãos ucranianos. Ou seja, eles estariam visando esse tipo de coisa, né? É lógico, nunca dá para saber. A gente sabe também que está havendo uma briga política muito grande lá entre a turma do Kremlin e a turma do FSB. O fato é que o FSB está agindo com muita força lá em Moscou, né? O Estudo Preciso da Guerra fala também sobre a entrevista da Ana Maliar, em que ela disse que as forças ucranianas já estão conduzindo algumas ações da contra-ofensiva e que ela disse, lógico, que as forças jamais vão anunciar previamente quando a contra-ofensiva vai começar. e reiteraram que o objetivo vai ser liberar todo o território da Ucrânia. E ela falou também que as ações contra-ofensivas ucranianas serão tanto ofensivas quanto defensivas em sua natureza, dada a natureza complexa do campo de batalha, né? Bom, as forças russas continuam a usar os drones Shahid, a gente viu, né? Anteontem usaram, hoje usaram também, mas cada vez com mais degradação aqui, devido a cada vez maior degradação do suprimento de munições de precisão dos russos, né? Apesar de que, como já foi notado em outras situações, é preciso tomar cuidado porque pode ser que justamente os russos estejam guardando essas últimas munições, estejam fazendo uma... armazenando munições para usar em um futuro ataque também na Ucrânia, né? Isso aqui é uma coisa curiosa que aconteceu no supermercado lá em Moscou. O cara está descrevendo isso daqui, que uma pessoa foi presa por jogar um panfleto, por desrespeitar o exército russo. Exatamente o que aconteceu? A pessoa estava entrando no supermercado, aí tem alguns propagandistas agora do exército russo distribuindo folhetos para a pessoa se tornar, se mobilizar, né? Para quem for voluntário para entrar no exército russo. Essa pessoa recebeu o folheto, amassou e jogou no lixo. Tradicional, eu faço isso com folhetos o tempo todo que me dão na rua, né? E não jogou no chão, não, jogou na latinha de lixo mesmo, né? Imediatamente os policiais vieram e prenderam o cara por desrespeito às forças armadas russas, por ele ter jogado o folheto no lixo, né? E, caramba, realmente o pessoal está no desespero lá, né? E uma outra notícia que é surpreendente, aqui está dizendo fonte não oficial, mas já foi confirmada por jornais também, tá? Parece que houve uma inspeção não planejada na frota do Pacífico e o comandante dessa frota do Pacífico, o almirante Sergei Avankyats, não sei se assim pronunciou o nome dele, bem, enfim, ele foi aposentado compulsoriamente. Tem outras versões falando que ele pediu, ele renunciou. Então, vocês sabem, neste momento, a frota do Pacífico, lá dos russos, né? Que em tese não tem nada a ver com a guerra, está fazendo exercícios lá no Pacífico, exercícios de guerra, justamente numa ideia de demonstrar superioridade para a China e coisa e tal, poderio militar russo e coisa e tal, e aparentemente não está dando muito bom, não, né? Porque no meio do exercício você tira o general, ou desculpa, o almirante que estava conduzindo essa frota, né? Fica uma coisa estranha, alguma coisa tem de errado nessa história aí. Não dá para saber exatamente o que tem de errado, mas alguma coisa de errado tem aí para você tirar o almirante no meio da manobra, né? Bom, aqui tem uma imagem impressionante, eu não posso tocar esse vídeo aqui para vocês porque o YouTube não gosta desse tipo de vídeo e tem um monte de morte também, um monte de corpo, mas é impressionante um vídeo dos russos tentando tomar uma trincheira ucraniana lá em Barmut e sendo totalmente dizimados pelos ucranianos aqui. É um vídeo muito impressionante, eu não posso mostrar para vocês, os caras estão na trincheira aqui e daí eles veem os russos se aproximando aqui os russos e daí eles saem e começam a tirar os russos já aqui, eu não posso mostrar essa parte. Enfim, batalha muito feroz aqui realmente e olha uma vitória completa dos ucranianos, muito bacana esse vídeo. Vou deixar o link na descrição dele. Tem uma versão maior dele aqui que está no Defmon também, que mostra etapas anteriores e posteriores também, mas aquela parte ele é o ponto central do vídeo. Bom, o pessoal está preocupado com os navios russos, fantasmas, que são na verdade navios de pesca, navios supostamente de pesca, mas que na verdade contém militares russos e que estariam planejando atividades de sabotagem ali no Mar Báltico, no Mar do Norte, coisa e tal, contra, por exemplo, parques eólicos e outras infraestruturas de energia da Europa. Deve ser o mesmo pessoal que fez a sabotagem no Nord Stream 2. Realmente, eles devem ficar preocupados com isso porque os russos adoram fazer esse tipo de coisa. Bom, isso aqui é só um alerta, tá gente? Porque eu estou vendo muita gente dizendo por aí que, ah, o Lula recua e muda o discurso sobre a guerra na Ucrânia. Não, porcaria nenhuma, não mudou nada. O que ele falou só, ele falou solto a frase que ele condena a violação da integridade territorial da Ucrânia. Mas, que diabo é isso? Ele não fala dos russos. Lembra? Tem essa fantasia russa de que, na verdade, quem invadiu a Ucrânia foram os Estados Unidos. Então, o Lula não falou nada, né? Ele condena a violação da integridade territorial da Ucrânia e defende uma solução pacífica negociada para o conflito. Ou seja, ele não mudou nada de posição. Não mudou absolutamente nada no final das contas, né? E, bom, o secretário-geral da OTAN, o Stoltenberg, ele está visitando o Kiev nesse momento. Ele está lá em Kiev agora. Tem imagens dele aqui. Aqui também. O tipo de negociação que ele foi fazer lá, a gente não sabe exatamente. Pode ser referente a mais ajuda da OTAN. Pode ser com relação ao processo da Ucrânia de entrar para a OTAN. Isso é uma coisa que eles já estão negociando. Enfim, ele está lá para alguma negociação. E aqui tem a imagem dele também chegando lá em Kiev. E, bom, também foi anunciado um pacote novo de ajuda militar dos americanos, né? Várias coisas aqui. 325 milhões de dólares em equipamentos, principalmente munição e coisa e tal. Mas o que mais chama atenção, assim, e isso, lógico, deixou os russos preocupados. Está aqui os russos com o esqueminha de como destruir o tanque M1 Abrams. Boa sorte para vocês. Mas o que chamou atenção também foi esse vídeo aqui, que os Estados Unidos estariam mandando dúzias de Embraer A-29, o Super Tucano, para a Ucrânia para substituir o L-39 Albatross. O Super Tucano é um avião de caça leve, um avião pequeno, coisa e tal. Ele tem a sua estratégia, tem a sua utilidade na guerra. Enfim, é um avião muito bom, é bem reconhecido mundialmente e ele é produzido lá nos Estados Unidos. Então, eu não sei como é que fica isso, eu entendo que, pelo que eles estão dizendo aqui no vídeo, eu não tenho muitas informações oficiais sobre isso, mas pelo que estão dizendo aqui no vídeo, eles já enviaram esses tucanos, esses Super Tucanos para a Ucrânia, né? E, eventualmente, algumas armas, quando você manda, você tem que ter a licença da empresa que está, que produz aquela arma e do país que produz aquela arma para você mandar aquele equipamento militar, né? Mas como esse avião é produzido nos Estados Unidos, embora com a tecnologia da Embraer, talvez já tenha sido possível mandar isso diretamente, ou então o governo americano virou para o Lula e falou, quer saber do negócio? vamos mandar e ponto final. Qualquer coisa entra em guerra com a gente. Bem adequado ao nível de respeito que o Lula merece. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.